Para você que está procurando comprar um carro com alguma motorização 1.8 turbo, linha Volkswagen ou Audi, aquele 1.8 20 válvulas, a gente vai passar para vocês aí se vale a pena e o que vocês têm que olhar caso vocês queiram comprar. Bom galera, eu sou o Diego da Panda Garage e queria mostrar para vocês algumas dicas. Se vocês estiverem pensando em comprar algum motor da quarta geração 1.8 20 válvulas turbo, que equipam as A3, A4, Golf GTI, Passat, Passat Variant, esse motor 1.8 20 válvulas turbo de 150 e 180 cavalos. Começando pelo vazamento aqui da bomba da direção hidráulica, a gente tem vazamento nessas mangueiras aqui de abastecimento, geralmente nas prensas aqui é o que escorre de cima, mesmo como nessa que é avalvulada, elas costumam vazar nas prensas aqui, então é bem comum você encontrar vazamentos nas prensas aqui. Bem como uma mangueira lá atrás também na caixa de direção de abastecimento de retornos, as duas são valvuladas, que elas também costumam vazar nas prensas. Bem comum do cárter ter solda, nesse caso esse cárter não tem, mas vocês podem verificar aí se o cárter tem alguma solda, é bem comum encontrar nesses motores tipos de solda. No cárter, como o carro é baixo, bate muito, o cárter ele quebra, então o pessoal acaba fazendo solda e às vezes solda no local. Então não é o ideal, é bom você observar esse carro, que você vai olhar, tem esse tipo de solda. Vazamento também no sensor de nível de óleo, tá? Isso aqui dá bastante problema, às vezes a luz de óleo pisca. Retentor do volante, tem uma flange, ele costuma dar vazamento, aqui no caso esse motor tá lavado, mas ele tá dando uma melecadinha aqui, proveniente justamente dessa flange, tá? Então é bem comum dar esse tipo de vazamento. Aqui na junta do cárter a gente pode observar, é bem comum tá faltando parafuso aqui, o pessoal costuma tirar e não costuma colocar, é bem interessante vocês observarem. E aqui você vê que o pessoal utiliza um silicone que não é pra isso, o certo pra utilizar é a cola semi-secativa nesse tipo de material. Retorno de óleo da turbina também, com bastante silicone e uma cola aqui, costuma dar bastante vazamento também. Turbina ali, lá em cima na prensa do retorno de óleo também, ó, tem bastante silicone, costuma vazar bastante aqui também. Turbina ali tem bastante silicone também, essas coisas é bom vocês observarem aí no ato da compra, se for possível, pra ver esses tipos de vazamento aí. Bom, segunda dica aqui, em referência às tulipas, né? Esse carro é 180, então ele usa tulipa, com trisetas, não são bolachões. Então é questão das coifas, tá? Se a coifa resseca bastante aqui, ela já tá até estourada. E também tem folga, né? Então... Aqui você vê que ela tem uma folga. Isso é bem importante verificar, porque... se tem desgaste, isso pode te deixar na mão. A terceira dica é sobre o coxinho. Esse coxinho aqui, que é uma antitorção do motor, ele dá muito problema. Ele folga ou estoura a bucha, e aí a impressão que você tem é que quando você sai com o carro, o carro sai trepidando, né? Parece que o motor tá solto. Dá bastante problema também e é bem perceptível. Bom, é bem comum também, no caso, agora já é um problema de carroceria, mas é bem comum e acontecer nos carros dessa linha, é o problema com pivô e bieletas. Então, que a gente tem uma folga no pivô. Algo bem comum que também é de toda essa linha, é crônico desses modelos. Bom, e a gente só tá conseguindo visualizar os vazamentos de motor, câmbio e direção hidráulica, porque a gente tá sem um protetor de cárter aqui, né? Que o protetor de cárter desses modelos, ele parece um bandejão, igual os bandejões que utilizam em arrancada. Então, às vezes, você não consegue ver os vazamentos, não pinga na garagem, justamente por ele ter esse protetor de cárter grande, que veda toda essa parte aqui. O óleo vaza em cima dele, e ele é bem vedado, então demora até pingar, escorrer na garagem, e você não consegue visualizar. Então, às vezes, o carro só me olha, alguma coisa, e você não consegue vedar onde que tá vazando, por conta do protetor. Então, o ideal é você remover o protetor, fazer a lavagem do motor, e deixar ele ser o protetor, pra você observar onde tem os vazamentos. bom, o que dá bastante problema é bem comum também, você sente que o carro perde rendimento, ou às vezes o carro nem consegue dar lenta direito, por conta dessa mangueira aqui, é bem normal ele soltar aqui com o tempo, ou ressecar, estourar essa mangueira aqui, e é justamente a mangueira que sai da turbina pra pressurizar. Então, aqui nós temos o intercooler, e aqui a gente tem a pressurização. É bem comum com o carro torcendo, principalmente quando a gente tem problema de coxim, que ele escape, então se escuta um estouro, o carro perde rendimento, o carro não anda bem, justamente porque ele não tá lendo a pressão positiva, ele não tá pressurizando. Bom, e pra resolver esses vazamentos, esses problemas aí, alguns são bem simples de solucionar, no caso dos vazamentos, pelo retorno da turbina, retorno de óleo e cárter, a gente pode utilizar o tipo de cola correto, que seria a semissecativa, de uma boa marca, então a gente desmonta, faz a limpeza, coloca a semissecativa e resolve o problema, tanto na entrada do cárter, como na parte de cima da tampa do cárter. Vazamentos de prensa de direção hidráulica, prensa da mangueira do retorno de óleo da turbina, a gente pode levar numa casa de mangueira, remove, e na casa de mangueira eles refazem a mangueira, com a prensa correta, e também vai solucionar o problema. Já no caso da flange do motor, é necessário remover o conjunto de transmissão todo, com o volante do motor e embreagem, porque a flange fica atrás do motor. Mas é bem tranquilo de ser feito, em questão de peça, tá? Essa flange do motor, eles compartilham também com o Gol 1016, tá? Então é a mesma flange que usa no Gol 1016, usam em alguns modelos desse tipo de motor, tá? Eles têm várias nomenclaturas, e alguns usam a flange da Passat Variant, outros do Gol 1016. Pra saber a aplicação, a gente precisa remover e verificar. Qual que a gente estava mostrando era uma 3, essa é uma Passat Variant 99, utiliza o mesmo motor, né? Ele só muda a posição, deslocamento do motor. E aí eu queria mostrar pra vocês outra coisa que é interessante vocês verem. Correia dentada. Muita gente troca correia, mas não troca o esticador. Infelizmente esse carro tem uma necessidade muito grande que você troque os dois esticadores, né? Então você tem o esticador aqui, ele tem essa chapa, e ele é controlado por esse que é hidráulico, tá? Isso daqui, eles trabalham em conjunto pra tensionar a correia. Se você tiver problema em qualquer um dos dois, você pode perder um cabeçote aí, atropelar a válvula, e são 20 válvulas, por conta de não trocar o tensionador, tá? Então é muito importante que troque. Essa chapa é crônico dela quebrar e distensionar. Então você tem essa chapa com apoio aqui no tensor hidráulico, então é bem comum dela escapar ou quebrar com o tempo por conta de desgaste e você perder a tensão da correia. E aí, geralmente o pessoal não troca justamente por conta do custo. A correia em si é barata, porém o kit é muito caro por conta dos tensores. Um ser hidráulico e esse outro aqui ser um tensor um pouquinho mais caro. Então o pessoal opta por não trocar. Porém, se você colocar na ponta do lápis que se ele estourar a correia ou a correia pular um dente, você vai atropelar as válvulas do cabeçote ter que remover o cabeçote e gastar conjunta, o kit da correia sai muito mais barato do que essa manutenção de você ter que remover o cabeçote. Então vale a pena, tem que ser feita esse tipo de manutenção. Aproveitando a questão de correia, essa Audi A3 aqui, aconteceu justamente isso. Ele quebrou a chapa do tensor e aí a correia afrouxou. Por sorte, o dono do veículo percebeu e desligou. Então não atropelou a válvula, não aconteceu nada, a correia não chegou a pular dente. Mas aí a gente teve esse problema justamente por conta disso, um desgaste no tensor e ele acabou quebrando. A correia aqui, ela fica frouxa. Então o risco dela pular um dente é muito grande. E aí se pular um dente, esse carro, qualquer dente que tiver pulado, ele atropela a válvula, não tem jeito. E aproveitando o gancho das peças que são um pouquinho mais salgadas, a gente tem o MAF aqui, que ele é responsável por medir o fluxo de ar. E no caso desses carros é fundamental. Sem o MAF o carro, tem alguns modelos que nem partida ele funciona. Bom, o MAF é esse sensor aqui, ele mede o fluxo de ar. Então esse sensor aqui é muito sensível. O pessoal geralmente danifica ele ou fazendo a limpeza do sensor, ou quando tem um filtro sujo, alguma coisa, e passa detrito no meio do sensor. É um sensor bem caro e ele tem que ser original. Outra coisa que é fundamental também é o módulo de ignição do carro. O pessoal antigamente chamava de caixinha de ignição. Bem parecido com aqueles módulos que os carros mais antigos usavam. É esse módulo aqui. O ideal é que ele seja original, mas tem algumas outras marcas que são boas no mercado também. Ele também é extremamente sensível à água, à temperatura, então o ideal é que ele esteja o mais afastado possível de água e temperatura. E também ele é meio crônico, às vezes ele costuma dar um problema e aí o carro começa a falhar um cilindro. Como as bobinas são individuais, ele começa a falhar. Então você tem que fazer um teste ali, às vezes você acaba substituindo a bobina e não é bobina, na verdade é o módulo de ignição. Bom, última dica galera, é o seguinte, esse motor, 1.8 20 válvulas, turbo, tanto o 150 como o 180, mesmo que com baixa quilometragem, ele tem um problema crônico de borra. Então é um motor que o ideal é você fazer as trocas com baixa quilometragem, respeitando no máximo 5.000 km, 6.000 km no máximo, ou por meses, carros que ficam muito tempo parados. Então não passar de 3, 4 meses com o mesmo óleo lá, porque ele vai criar borra no motor e esse motor, se cria borra, ele dá muito problema. Ele tem um tensor hidráulico com a corrente no cabeçote que ele é muito suscetível a dar falhas quando tem borra no motor. Então o pescador dele é bem sensível também. Então o ideal é que você faça as trocas de óleo na menor quilometragem possível, lógico, respeitando o limite de 5.000, ou 3, 4 meses, sendo mineral, semi ou sintético, respeitar esse limite. Porque aí você vai ter motor por bastante tempo. Bom, para você que está pensando em comprar 1.8 20 válvulas, eu vou dar minha opinião, eu acho que o custo do carro, o custo-benefício do carro é excelente, visto que é um carro completo, é um carro que na sua maioria tem quase seus 20 anos de idade, então tem alguns problemas, mas são fáceis de solucionar. mas para um carro turbo original, eu acho que é o melhor custo-benefício que você pode comprar. Na minha opinião, é um quadrado moderno, pelo que ele proporciona, pelo custo que se tem, você consegue andar no dia a dia com o carro, e é um carro turbo também. E você, se tiver em dúvida, quiser trazer o carro que você está querendo comprar, ou você que já tem o carro para a gente avaliar, ver se a questão de algum vazamento, alguma coisa que precisa ser feita, a gente tem uma solução, você pode trazer aqui na Panda Garage, que a gente vai dar todo o carinho para você. E também, aproveitando, dar uma dica bônus para vocês aí, você consegue baratear o custo das peças, utilizando várias peças que são intercambiáveis, com os AP. Então tem bastante peça que se usa no AP, e dá para usar na Audi. É a mesma qualidade, são originais, porém os valores são diferentes justamente por conta disso. Por uma ser Audi, Volks, motor 1.820, e as outras AP, 1.8 válvulas. Então, tensão maior é somente no cabeçote, o resto das peças, tem bastante peças que são intercambiáveis. Eu acho que ele fala no comunque, é só você fra... não. é. Eu amo a ti, eu amo a ti, eu amo a ti. Aplate de pa 따주ita, Eu amo a ti, eu amo a ti, eu amo a ti, eu amo a ti. Legenda Adriana Zanotto